Foi uma sequência de solo eletrizante que transformou a ginasta Caitlin O'Hash em uma sensação. É impressionante como sua energia é contagiante. Mas por trás desse sorriso está um legado de dor. Falavam que parecia que eu tinha engolido um porco. Eles falavam isso pra você. Isso era nojento. Ela foi vítima de gordofobia. Eu não conseguia me aceitar. Caitlin pontuou mais do que Simone Biles, mas Biles conquistou quatro medalhas de ouro olímpicas. Ela devia ir pras Olimpíadas. Houve um tempo em que eu tava no topo do mundo. Eu era imbatível até não ser mais. Isso era horrível. Agora sou conhecida como técnica da Caitlin O'Hash. E eu dava tudo de mim. Eu tinha tanto ódio em mim, e eu tentava me rebelar e descontar tudo nos técnicos. Eu sou uma das técnicas mais condecoradas. Eu sou intocável e até impiedosa. E eu dizia para ela que ela iria vencer e que eu tinha sido contratada pra vencer. Um dia, Caitlin me olhou nos olhos e disse. Eu me odeio. Vencedores fazem a justiça e perdedores dão desculpas. Me disseram que era vergonhoso o quanto eu tinha engordado. Fui comparada a um pássaro que não podia voar. E olha que me falaram todas essas coisas enquanto eu ainda era magra. Imagina o que pensariam de mim agora que eu tinha engordado. Eu não conseguia me aceitar. A ginástica era onde estava todo o meu valor. Era a minha vida. E mesmo assim eu me odiava. É muita pressão e não dá pra escapar dela. Você chega no ginásio e escuta que você está enorme. Depois vai para as redes sociais e ouve a mesma coisa. Então não dá pra escapar disso. Daí você se olha no espelho e depois de tanto ouvir a mesma coisa, você começa a acreditar. Falavam pra não comer que eu parecia um elefante e que parecia que eu tinha engolido um porco. Eles falavam isso pra você. Exatamente. A diretora atlética me chama na sala dela e diz que iam fazer uma mudança no técnico principal e que gostariam que eu fosse a nova técnica titular. Não sabia nada sobre ginástica olímpica. Perguntei se eu podia me preparar melhor e ela disse pra eu me virar. Como eu iria liderar um dos principais programas do país? Eu fiz o que pensei se era a coisa mais inteligente a se fazer. Na minha visão, um técnico era duro ao falar, era implacável e era até sarcástico às vezes. Nada de tons de cinza, tinha que ser preto no branco e impiedoso. Então aprendi a dizer coisas como, vencedores fazem ajustes e perdedores dão desculpas. Quando cheguei aqui, foi muito difícil porque ainda tinha muito ódio em mim e estava tentando ser rebelde e descontar tudo nos meus novos técnicos. E nunca vou esquecer uma reunião de equipe que tivemos no meio da temporada de calouros dela. Katrin olhou pra mim e disse de forma muito clara e em um tom completamente calmo que não queria ser ótima de novo. Foi como levar um soco no estômago. Meu primeiro pensamento foi, então por que diabos vou honrar sua bolsa de estudos? Um dia quem me olhou nos olhos e disse, senhorita Val, eu só quero que você saiba que tudo que você me diz para fazer, eu faço exatamente o oposto. No ano anterior, a equipe terminou em segundo lugar por meio décimo. Um ano em que assumi, nós ficamos em último lugar. Percebi naquela época que aquele trabalho não era pra mim. Eu estava andando pela Acumen Union pra pedir minha demissão e me deparo com o livro do técnico John Wooden sobre liderança. Esse livro se abriu magicamente na definição dele de sucesso. E dizia, sucesso, é a tranquilidade de saber que você deu o seu melhor. O técnico Wooden foi aclamado como o maior técnico que já existiu. Sou uma técnica e sou contratada pra vencer. E eu lia e relia aquela definição. Enquanto eu lia, a palavra você ficava cada vez mais destacada aos meus olhos. Sucesso é a tranquilidade de saber que você deu o seu melhor, e foi ali que eu acho que tive o maior momento de epifania da minha vida. Eu estava tentando ser outra pessoa. E naquele momento, eu percebi que sempre que você tenta ser outra pessoa, você só consegue ser uma pessoa de segunda categoria. A pior parte disso, é que isso te impede de ser uma pessoa de primeira categoria. Joguei fora tudo o que tinha feito, joguei fora todas aquelas piadas estúpidas, e simplesmente me tornei a mesma. Quando Caitlyn veio para a Universidade da Califórnia, ela estava quebrada em corpo, mente e espírito. Ela havia crescido em um mundo atlético de alto nível bem estereotipado, e estava totalmente destruída. Ela me perguntou quando tinha sido a última vez que eu tinha sido feliz no esporte, e eu disse que honestamente não me lembrava, mas que provavelmente foi antes de me tornar atleta de elite quando eu tinha 11 anos. Caitlyn não odiava ginástica. Ela odiava tudo associado a ser excelente. Caitlyn não queria ser uma vencedora, porque o caminho para que ela se tornasse uma vencedora, custou a ela sua alegria de viver. Então, embarquei no processo dolorosamente lento de construir confiança, e provar a ela que antes de mais nada, eu me importava com ela como um ser humano. Digam o que é isso. Isso é união, são os laços, a fibra do trampolim. Isso aqui é uma família. E o que acontece com a família é que confiamos uns nos outros, pois isso se trata de confiança e entusiasmo, paixão por tudo o que fazemos. É sobre o fato de sermos todos únicos, todos nós agregamos coisas diferentes para esta fibra. Parte da minha estratégia era falar de ginástica com a Caitlyn, apenas dentro do ginásio. Fora do ginásio, conversávamos sobre a escola, meninos, família e amigos. Uma coisa que tenho realizado na minha profissão de ensinar é ajudar as pessoas a se sentirem bem com o que são, e com quem elas são, e se sentirem bem com o fato de não serem um mero estereótipo. Eu engrandeço a singularidade e falo o quão bom é ser único, que as particularidades são muito mais divertidas do que o status quo. Começo dizendo que vou ajudá-la a se tornar a melhor pessoa que ela pode ser, e vou ajudá-la a se tornar uma campeã na vida. Eu tive que encontrar a Srta. Val na Universidade da Califórnia e ter um objetivo diferente, para finalmente encontrar alegria e amor dentro do esporte novamente. Tivemos que passar por isso e construir essa confiança uma com a outra, porque é a primeira vez que sinto uma conexão tão forte com uma técnica. Minha mãe não ficou exatamente feliz quando larguei a ginástica e quis ir para a faculdade. Depois a Srta. Val perguntou a ela por que ela teve essa mudança de percepção. Ela disse que agora ela via como a filha dela estava feliz, e era isso que eu precisava para me sentir uma pessoa de novo. Eu deixei o esporte me sentindo intocada por ele. No final das contas, acho que esse deveria ter sido o meu caminho desde o começo. Faz muito tempo que não consigo sentir esse tipo de felicidade. Eu encontrei minha alegria, minha voz, eu mesma, e meu amor pelo esporte. Não é sobre o resultado e subir no pódio segurando medalhas. É sobre eu poder sair com um sorriso no rosto e verdadeiramente feliz comigo mesma. Porque, assim, eu me senti a ver com tudo mesmo. Nossa compensação. Nossa desconto. E aí